Hoje, nós estamos comemorando esse momento tão especial, esse momento tão encantador. Quero dizer pra você que tá assistindo o nosso programa que hoje tem muitas atrações interessantes, um bate-papo gostoso e ainda hoje vamos estar recebendo o nosso aniversariante. Vocês sabiam que o Mariano tá de aniversário? É! Aniversário do nosso querido Mariano também, juntamente com a nossa O Dia TV. Então, pra você que tá acompanhando a nossa programação, não deixe de ficar ligado. Porque antes, nós temos que chamar uma matéria. Nós vamos agora chamar uma matéria bem interessante, porque é o Dia TV, na verdade, gente, presta atenção. Ela comemora os seus seis anos de credibilidade e inovação. E é claro que neste dia, dia 18 de maio, nós vamos apresentar pra vocês uma informação bem interessante, onde o nosso querido repórter, Zan Viana, vai mostrar um pouquinho desse crescimento, uma retrospectiva de tudo que tem acontecido nesses seis anos, valorização. É priorizando a qualidade, transformando e trazendo as boas informações. Na verdade, nós utilizamos a tecnologia, mas a gente não deixa de sentir aquela presença apaixonante das pessoas em nossas vidas. E é por isso que você que tá assistindo o nosso programa agora, vai sentir como a nossa O Dia TV, que você, nesses seis anos, tem entrado na tua casa sem pedir licença, tem mostrado que realmente a tecnologia voltada ao sentimento, o amor, o respeito às pessoas é muito maior do que vocês possam imaginar. A O Dia TV é uma TV de credibilidade, de responsabilidade, de entretenimento, política e informação, chegando na sua casa com o que você precisa, com um modo bem ético de levar a boa informação. Zan, é com você. Era 18 de maio de 2018, quando a O Dia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, foi inaugurada. Era também a noite do Marcas Inesquecíveis, elegante evento que premia as marcas mais lembradas do mercado piauiense. Com a chegada da TV, completava os veículos de informação do sistema O Dia de Comunicação. No primeiro ano de lançamento, a emissora já encarava um grande desafio. A primeira cobertura política durante as eleições para a Prefeitura de Terezinho. Trouxe a marca da credibilidade e o compromisso com a ética, características do grupo, para a TV, e ajudou o eleitor na escolha dos administradores da cidade. Cumpriu o desafio com louvor. Outro grande desafio da O Dia TV foi a responsabilidade de levar informação à população durante a época da pandemia, quando o vírus causador da Covid-19 matava pessoas em todo o mundo. Foi uma época de mudança de hábitos. A TV se adaptou e os repórteres e apresentadores mostraram medidas de contingência e prevenção. A informação com credibilidade era fundamental àquela época. Quando começou a pandemia, eu estava nos meus primeiros seis meses de experiência com tudo que é relacionado à televisão. E foi algo de um dia para o outro, assim, tudo fechou. No dia 16, por exemplo, a gente tinha tudo aberto, a TV funcionava normal, o mundo funcionava normal. No dia seguinte, tudo fechou. E como que a gente vai fazer televisão sem imagem? Sem conversar com as pessoas, sem buscar imagem. TV é imagem, TV é esse encontro, é essa conexão. Depois da época dura da pandemia, com a volta do chamado novo normal, O Dia TV trouxe novidades na grade de programação. Novos cenários. Investiu em tecnologia. Quando comemorava três anos de existência, O Dia TV inaugurava um novo estúdio para os programas da emissora. A aquisição de um painel de alta resolução com nove telas permitiu que os cenários ficassem mais modernos e tecnológicos. O Dia TV, por ser muito nova, ela já começou digital. Então, a nossa grande preocupação na implantação e no futuro do sistema foi não se afastar, claro, do tradicional, do nosso jornal impresso, mas preocupar-se sempre com a parte digital tecnológica dos nossos estúdios, dos nossos sistemas. A gente já está pensando nos novos modelos de transmissor, de antena, de sinais de satélite, de como que a gente vai chegar até você aí em casa com uma imagem melhor, com um som melhor e adequado, claro, à tecnologia que o Brasil também está implantando em 2025. O profissionalismo, a estrutura técnica e pessoal permitiram ao Dia TV fazer coberturas externas. A emissora realizava no Teresina Hall o debate Eleições 2022, com os candidatos a governo do Estado. Ajudou o eleitor na hora do voto e trouxe informações de bastidores e análises sobre a corrida eleitoral. Também na maior casa de espetáculos do Estado, a emissora mostrava a beleza da mulher piauiense do concurso Miss Globo. Foram duas edições no Teresina Hall, nos anos de 2021 e 2022, e uma edição no Yacht Club de Teresina. O telespectador viu um show de cobertura. A coordenação e apresentação do concurso está a cargo do carismático Mariano Marques, que comanda também o programa Abre Alas, o único programa de Carnaval do Estado. No ano de 2024, foram 15 horas de programação ao vivo. Nós estamos festejando os seis anos da O Dia TV e eu, que hoje faço parte do time vitorioso dessa casa, só tenho é que agradecer pelos projetos que a gente trouxe para casa, que é o Miss Piauí Globo, que é o sucesso absoluto, e a gente ter feito uma parferia vitoriosa. Nós que fazemos a O Dia TV, só temos de verdade que estarmos satisfeitos, porque a O Dia TV é nova, só tem seis anos que estamos comemorando, mas já vem com grandes projetos e dando um resultado satisfatório. Outras coberturas externas, como a transmissão ao vivo da Feira do Empreendedor, trouxeram mais experiência, a mais nova das TVs no Piauí, que investiu também em programas ecológicos e ambientais. O projeto EcoTour, promovido pela Fundação Otávio Miranda, acontece há mais de 15 anos e ajuda na conscientização da sociedade para cuidar e proteger o meio ambiente. Já o programa Peregrinos da Fé, nas quatro edições, mostrou a religiosidade e fé do povo piauiense durante as comemorações da quaresma. Nestes seis anos de existência, O Dia TV trouxe uma programação diversificada, com informação de qualidade e entretenimento. Desde que a TV foi inaugurada seis anos atrás, a gente sempre teve a preocupação de oferecer o jornalismo, o jornalismo que o Sistema O Dia de Comunicação está acostumado, estava acostumado a oferecer nas outras plataformas, mas também ter os programas de entretenimento, de cultura, de ciência, debater ideias. E hoje nós temos, além do jornalismo, uma revista eletrônica, um programa de debates, que é muito importante, as pessoas acham que não casa muito com televisão, né? Por ser aquela coisa mais superficial, mas não. A gente tem o programa Ideias em Debate, às terças-feiras, que é uma coisa mais conversada, uma análise mais aprofundada de vários assuntos. Sempre foi uma preocupação a gente ter, não só o jornalismo, mas também entretenimento de qualidade. Em 5 de fevereiro de 2024, uma novidade aproximou ainda mais ao Dia TV, aos telespectadores. A emissora entrava nos lares piauienses, através do canal 9.1. O compromisso de levar entretenimento e informação com ética e credibilidade continua. Que venham novos desafios. Nós temos vários veículos para dar informação. Temos o nosso portal, temos a rádio, temos a televisão, temos as redes sociais do grupo. Nós, nós temos a responsabilidade de registrar o que acontece nesse estado. Nós sentimos que nós somos responsáveis por isso. procuramos dar a informação, ouvindo todos os dados. isso é fundamental. Em função disso, o que acontece? Nossos arquivos são procurados constantemente, porque as pessoas sabem que aqui está registrado tudo o que acontece nesse estado. Então, essa seriedade em tratar a informação, eu acho que é a causa principal da gente estar onde está. Olha, uma das coisas que a gente chama a atenção de verdade para você que está acompanhando o nosso programa, o programa do Mariano, essa maravilha. Mariano, 29 anos de uma carreira espetacular. Vai fazer neste ano, três anos de O Dia TV. E nós sabemos que a UDI está completando seis anos. Vamos ao Coelho, completa este ano quatro anos de O Dia TV. Nós acreditamos nessa TV, acreditamos nesse homem de coragem que é o seu Valmir. Acreditamos na equipe que nós temos, que é uma equipe gigantesca de grandes profissionais. Profissionais de cinegrafistas, os nossos cinegrafistas, os nossos repórteres, as nossas produtoras, diretoras, coordenadores. Claro que nós acreditamos demais no pessoal da suíte, em todas as pessoas que cooperam para que a nossa TV aconteça todos os dias da melhor forma possível. E é claro que a TV O Dia é uma emissora ainda novinha, mas que veio com um olhar de uma nova geração, de uma geração que quer mudar, que quer transformar, que quer informar. E é por isso que hoje, no programa do Mariano, a gente faz questão de dizer para vocês que essa data de hoje, de 18, é uma data importantíssima para nossas vidas, aqui dentro da comunicação, mais precisamente dentro da TV O Dia. Nós acreditamos no potencial dessa empresa, nós acreditamos na visão, realmente uma TV que tem visão, que acredita nas pessoas. E é por isso que nós estamos felizes de estarmos hoje aqui representando essa marca, O Dia TV.